Músicas autorais e clássicos do rock nacional e internacional. Esses são os estilos do trio que sobe ao palco logo mais às 8 da noite na Praça do ET. E quem apresenta essa atração é o repórter Agnaldo Montesso. E o Quinta da Boa Música já chega à sua oitava edição dessa temporada 2015. E desta vez quem se apresenta é a banda O Cartel. Ao meu lado está o vocalista da banda, que é o Hudson Thompson. Hudson, como que ia se apresentar pela primeira vez aqui na praça? Mas a terceira vez no Quinta da Boa Música. Qual que é a expectativa? Tocar na Quinta da Boa Música é sempre ótimo. Uma energia muito boa, um público muito bacana. A gente não tocou aqui em cima ainda na praça, né? Mas estamos muito ansiosos para hoje, né? E contamos com a presença de todo mundo. Preparamos um repertório bem bacana, com muito blues, com muito som autoral. Com algumas releituras de bandas nacionais que a gente gosta também. Fala algumas pra gente. É, vai rolar a de Barão, a Tim Lise, a Jimi Hendrix, a The Purple, muita coisa autoral. Então, assim, é um som bem... o repertório está bem misto mesmo, tá? Por falar em música autoral, vocês estão lançando um CD que vai ser disponibilizado na internet. Fala um pouquinho pra gente desse primeiro CD. Exatamente. O nosso foco sempre foi música autoral, né? A gente tem esse trabalho que a gente coloca, faz essas releituras, né? Mas o foco sempre nas músicas autorais. Daqui a 60 dias nós estamos disponibilizando o nosso material na internet, na nossa página no Facebook. Quem quiser acessar e acompanhar a banda é só entrar, procurar o cartel. E vai estar disponível 10 faixas do nosso CD na internet pra quem quiser baixar, ouvir, curtir e acompanhar o nosso trabalho lá. Então chama a galera pra estar com vocês aqui daqui a pouquinho, às 8 da noite. É isso aí, galera. Eu vou convidar todos vocês a vir curtir o rock. Pra quem gosta de um som diferente, amanhã é feriado. Então venham prestigiar aí a cena autoral underground da nossa região. Vai ser muito bom ter vocês todos aqui essa noite com a gente. Hudson, muito obrigado, então, pelas informações. Então você não pode perder, é daqui a pouquinho, às 8 da noite, aqui na Praça do ET, no centro de Barginha, com a banda O Cartel. Agnaldo Montesso, para o Jornal Cidade. Obrigado, Agnaldo. E o Quinta da Boa Música deve continuar na Praça do ET por mais algum tempo, até que as obras de revitalização, restauração e readequação da antiga estação ferroviária sejam executadas. Enquanto isso, as bandas interessadas em participar podem entrar em contato pelo telefone 3690 2700 para fazer o cadastro.